Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Depois de uma luta imensa, gente, eu consegui arrumar o programa lá que roda, gente, os vídeos pra começar a subir pra vocês os vídeos, tá? Gente do céu, foi de gelar. Graças a Deus, eu consegui. Aí liguei pra um filho lá, não sei aonde, liguei pro outro, não sei aonde, e ele sorou me auxiliando, me auxiliando, e eu consegui resolver, graças a Deus, tá? Mas é assim mesmo, né? É como eu sempre digo, não tá bem? Mas vai ficar bem. Olha, não tava bem, e agora está bem, e vai continuar bem, se Deus quiser, porque Deus é bom, tá? Gente, olha só, trazendo pra vocês o lançamento, novidade da Eudora. Quer dizer, novidade mesmo? Pra mim é, tá gente? O cheiro pra mim tá novo, sim. Tá um perfume delicioso, vocês já viram aí na capa, sabem do que eu tô falando. Estou falando do Eudora Kiss Me More. Este aqui, ó, que é o lançamento deles agora. Desculpa. E eles mudaram, né, o frasquinho, que antes vinham tudo naqueles dadinhos, né, os quadradinhos. Agora vem assim, essa coisa mais linda desse mundo, já vou compartilhar com vocês. Se você é novo no canal, se inscreve, dá o teu like, compartilha esse vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo bacana, relevante. E não esquece de acionar lá, de clicar no sininho, porque aí vai sempre chegar a notificação pra você que foi que a gente subiu o vídeo novo, tá? Se você já tá aqui também, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. E é isso aí, nós vamos começar, tá? Falando da caixa do Eudora Kiss Me More, que significa Beije-me Mais. Kiss Me Beijo, né, a linha Beijo da Eudora, e agora é o Kiss Me More, Beije-me Mais, tá? Então vem nessa cor linda, gente, que cor, eu queria que vocês vissem mesmo, conseguissem perceber, tá? É a cor exata da caixa, né, mas dá pra ter uma boa noção, né? E aí, gente, tem 50ml, tá? A caixinha é assim, ó, deixa eu só abrir aqui, se não abrir com cuidado eu rasgo, olha. Ela vem com encarte, tá, ó, pra proteger a fragrância, e ela é considerada um oriental frutal, tá? Um desodorante colônia oriental frutal. E a Eudora fala assim, ó, Kiss Me representa toda a sedução da mulher segura e ousada, assim como eu e você, né? Kiss Me More foi criado para mulheres sedutoras e ousadas, Sua fragrância é intensa, cremosa e inebriante, como licor de cereja cremoso, combinado com a feminilidade das pétalas de jasmin. Kiss Me desperte o seu eu sedutor. Quer dizer, é isso que a gente sente nessa fragrância? Olha só o frasco, já vou contar, tá? Deixa eu só mostrar o frasco pra vocês. Gente, parece, dizem assim, né? Ai, parece uma maçã, mas quando eu olho esse frasco e essa cor, pra mim parece uma cereja, tá? Pra mim isso é uma cereja. Ele não me lembra a maçã, ele me lembra aquela cereja bem gorda, bem poupuda, que na época de dezembro sempre aparece, assim, em abundância, né? Nos supermercados, nas fruteiras. Gente, é lindo este frasco, tá? Muito bonito mesmo. Tá escrito Eudora Kiss Me More. Eu amei essa novidade do frasco, tá? Toda a linha passou por esta reformulação de frasco. Anteriormente, né, eram os quadradinhos e agora estão nessas cerejas. Pra mim é uma cereja, tá, gente? Essa cerejinha linda, tá? Bem poupuda. Bem gorducha, tá? E a tampa, é uma tampa de acrílico, ó, reforçada, bonita. O borrifador também é um borrifador muito bom, com ótimo acabamento. E nós vamos sentir, pra conversar mais sobre ele. Vamos lá? Hum, que cheiro gostoso, tá? É um cheiro muito, muito gostoso. Você sentir o borrifador? Olha só. Olha a nuvem. Fica uma nuvem mesmo assim no ar, ó. Uma nuvem muito assim, fofinha, fininha, que espalha bem pelo teu corpo, tá? Quisme Moro da Eudora. E na saída ele tem jasmin, cravo, mas não é o cravo especiaria, tá? É o cravo flor, aquele cravo vermelho, assim, bem bonito, bem termo. E aí, notas doces, como se fossem notas de jujuba e leite, logo na saída. No coração tem licor de cereja, groselha vermelha e pera. E na base tem caramelo, sândalo, patchouli e almisca. Quer dizer, é isso que a gente sente? É bem isso, tá, gente? A gente sente que ele tem essa saída adocicada. Só que esse doce, ele se mistura com esse jasmin, com esse floral branco. E ele tem um especiado que deixa ele quente. E também, junto com isso, a gente sente que ele tem um floral cor de rosa. Não é só aquele floral branco. Tem um toque rosado, tá? Em volta ali do buquê floral. Ele tem um leve amadeirado, tem um frutado da cereja delicioso. Um caramelo muito gostoso. E ele tem, assim, um toque de atalcado, tá? Ele tem um pouco de atalcado. E tem o especiado que fica no final, gente. É um especiado bem suave. Mas aí, como é que eu definiria esse perfume? Que notas, de fato? O que eu sinto, tá? Quando eu toco na minha pele. Então, na minha pele, eu sinto, assim, que fica mais em evidência. Esse é o jasmin, né? É o floral branco. É esse licor de cereja, gente. E esse toque de caramelo no fundo. Gente, é um cheiro muito gostoso. E por conta do almíscar, eu sinto que ele é um cheiro gostoso, sensual. Mas, ao mesmo tempo, é um cheiro limpo, sabe? Ele não é um cheiro doce, sujo. Ele é um cheiro limpo, delicioso, tá? Na minha pele, esse perfume fixou mais de oito horas. E ele exalou de mim quase uma hora. Então, é um perfume delicioso mesmo. Assim como você tá vendo essa embalagem. Assim que é a fragrância, tá? Muito gostosa. Muito bem feita. Eu gostei muito. Gostei muito mesmo. É um perfume mesmo pra subir no salto. Pra aquela maquiagem. É um perfume pra sensualizar. É um perfume pra quando você quer, assim, ter uma noite especial. Esse é um bom perfume, tá? É uma boa indicação. Então, essas são as minhas percepções, tá? Dessa cereja deliciosa. Que está lindíssima. Na minha opinião, está maravilhoso. Eles fizeram uma boa escolha. Tem fragrâncias que eles trocam os frascos. Mas não fica, né? Tão bonito. Mas essa daqui tá muito, muito linda, tá gente? Gente, eu espero que vocês consigam ver essa belezura toda, tá? É um degradê, ó, do escuro pro mais vermelhinho. Então, é um perfume que ele, apesar, né? Quer dizer, inclusive, mas tirando, inclusive, apesar dele ser um perfume sensual, adocicado, com esse licor de cereja, um perfume que puxa pro noturno. Ele é um perfume que você pode usar em qualquer horário, tá? Ele não sufoca. Eu usei de manhã, usei à tarde, usei à noite. Usei no calor, usei nos dias mais frios. E ele ficou super bem na minha pele. Claro que tem a ver, né, com o dia que a gente tá afim de mais intensidade ou menos intensidade. A gente vai, ó, dosar aqui, ó, no dedinho, quando colocar aqui no borrifador, tá? Mas é muito gostoso e vale muito a pena. E se vocês já conheceram essa fragrância, deixa nos comentários pra mim. Fala pra mim o que você achou. Se você gostou ou não. E se vocês não conheceram ainda, quando conhecerem, voltem aqui e digam pra gente, tá? O que vocês acharam dessa delícia? Porque pra mim é uma delícia, tá, gente? É uma cereja muitíssimo bem trabalhada. Não é uma cereja da mesma. Ah, perfume de cereja de novo, mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? No meu olfato, essa cereja, ela é diferenciada muito, muito gostosa, tá? Então, essas são as minhas percepções dessa fragrância. E se você me perguntar, Kézia, ele parece com algum outro? Gente, sinceramente, eu não acho, tá? Talvez pela cor do frasco ou pelo formato, né? As pessoas talvez pensem, ah, vai ver, tem um cheiro divino na hora que poisam. Gente, mas não tem nada a ver. No meu olfato, nada a ver. A única coisa que teria a ver é o leve, é esse cheiro, assim, atalcado, sensual que ele tem, tá? Que não é um atalcado polvoroso, é um atalcado sensual que vai na vibe, tá? Mas de nota e de cheiro, na minha opinião, não parece nada. Só vai naquela vibe. Então, se você gosta de um perfume atalcado sensual, pois tá aqui, tá bom? Então, essas são as minhas percepções. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!